Música Fala corredores, tudo bem? Vamos mostrar mais um tênis aqui no nosso canal, mais um review de calçado Dessa vez, que calçado hein? Pra vocês que não conhecem, pela primeira vez aqui no canal, espero a primeira vez de muitas Adidas Esse aqui é somente o Adidas Ultra Boost 19 Um dos tênis mais famosos do mundo running, a partir de agora, na sua telinha aqui no programa Quilometragem Vamos para o seguinte? Vamos logo, sem delongas, para o detalhe Bora ver o Ultra Boost 19 de pertinho Vamos lá então no detalhe, esse é o Ultra Boost, o Adidas Ultra Boost 19 Aqui o lado de fora, o lado de dentro Vou mostrar então todos os detalhes desse que é um dos tênis mais conhecidos do mundo Os tênis de corrida, no caso Para começo de conversa, ele é um tênis na categoria amortecimento, como vocês estão vendo Então se você busca um tênis para rodagem, esse é uma boa opção Tipo de pisada dele? Pisada neutra O drop dele de 10mm, ou seja, a diferença da parte de trás para a parte da frente Peso dele médio, tá? 320 gramas no tamanho 41, que é esse o meu aqui É um tênis razoavelmente pesado E ele é todo em boost Vou mostrar então o solado dele primeiro e o entressola Todo em boost, tá? Essa é a tecnologia que a Adidas desenvolveu Tá vendo aqui, ó Tipo um... lembra muito um isopor Você consegue ver o detalhe aí? Que ele é todo... é... Ele é irregular, tá vendo? Isso aqui não fui eu que causei Ele já vem assim de fábrica E isso é o Ultra Boost No caso, o Boost, né? Melhor dizendo Que é todo revestido de fora a fora, ó De ponta a ponta Solado dele Tá vendo esse detalhe aqui? Pois é Se você não sabe Continental é uma marca de pneus Sim O solado dele Muito reclamado por muitos Que dizem que ele escorrega Não percebi isso durante os meus testes, tá? Ele é um solado em parceria com a fábrica de pneus Continental Toda a parte de borracha aqui A parte de baixo dele Como vocês estão vendo Ele tem essa parte aqui embaixo Que é o controle de torção Pra ele não fazer esse movimento aqui de forma brusca E torcer o seu joelho Então tá aqui O cabedal dele é em Prime Knit É uma meinha Como vocês conseguem ver no detalhe aí? Deixa eu melhorar aqui Tá vendo só o detalhe? É uma meinha que você enfia no pé O cage dele, essa parte aqui Do cabedal A junção dele é mais pra ele dar um último aperto Porque só te enfiar no pé Ele já te prende Mas Por exemplo, nas descidas eu senti Daqui a pouco eu falo melhor, né? Que ele não tinha uma... Digamos assim, que ele dava uma escorregada Que meia com meia aqui Ele não segurava bem Porque era uma reclamação anterior Que esse Prime Knit apertava demais E agora ele ficou um pouco mais confortável Parte de trás dele Ele tem a proteção do contraforte Não é aqui, ó No calcanhar Ele tem essa peça plástica Na lateral Que aí ele faz o contraforte Ele faz a junção do tornozelo Que mantém o tornozelo abraçado aqui Dessa forma aqui mesmo, ó Mantém ele bem firme Não deixando você virar o tornozelo De forma brusca também Te dando mais conforto Parte de dentro dele, tá vendo? Ele é todo revestido Nesse Prime Knit Parte de dentro do tênis Também não tem escrito nada É só aqui, ó Adidas E mais nada E aqui um detalhezinho Não sei se vocês conseguem ver aí Ó Ultra Boost Só aqui Mais nada O símbolo de dentro O símbolo de fora Mesmíssima coisa Não tem como dar aquele último aperto aqui Porque o cage dele só tem 4 passagens de ilhóis E o cadarço Esse então É o Ultra Boost 19 Um dos tênis mais conhecidos do mundo da corrida Que eu tive o prazer de fazer o teste dele E vou te falar um pouquinho mais As minhas impressões a partir de agora Dá só uma olhada então Volta comigo no detalhe Viram só Tá aí em detalhes O Ultra Boost 19 Mas ele não tem só nessa cor aqui Aliás Que lindo, hein? Faz o seguinte Bota na tela aí então As cores que tem disponíveis Nos modelos masculinos E também nos femininos Porque a mulherada corre Corre na pressão Tá aí Viu só? Todas as cores Masculino Feminino Em detalhes O Adidas Ultra Boost 19 Pra você Vamos então falar os pontos Positivos e negativos Que eu achei nesse calçado Bem Confortabililililililililíssimo Continua no Lee aí Até você enjoar Excelente calçado É um dos tênis mais famosos do mundo Ele que mudou aí O mercado running Graças a O Boost Como vocês viram Ele vem mudando Ao longo dos anos Ficou muito confortável Muito Digamos assim É um tênis macio É um tênis Que você que tá buscando Rodagem longa Provas longas Maratona Meia maratona Excelente opção Digamos que Eu calcei o tênis Eu nem senti Que tava com o tênis no pé Como eu disse ali no início Se você não amarrar Nem precisa Porque o Prime Knit Que é essa meinha aqui Ela te abraça E mantém o tênis Bem encaixadinho E aí O cage dele Essa parte Essa peça plástica Dá só um último aperto Um detalhe Que me chamou a atenção Nas descidas Eu sou uma pessoa Que sua muito Então assim Meia suada Com o tênis suado Ele deu uma pequena escorregada E aí Digamos que Pra mim Faltaria o último furo Aqui ó Pra dar um último aperto Mas Cada caso é um caso Tênis é muito pessoal Isso foi comigo Observa aí Pode de repente Não acontecer com você Isso foi só na descida Tá Não vi Nenhum momento Ele escorregar É um tênis Que me deixou Bem seguro Só que eu achei ele Um pouquinho pesado Um pouquinho pesado Além do normal Mas Como eu disse Tênis É muito pessoal Alô Adidas Ficar um pouquinho Mais leve Ele fica Espetacular Tá Agora É um tênis Que dispensa elogios Né É um tênis Já de muito conhecimento Muita gente já conhece Esses tênis no mercado É um dos mais famosos Né Não tem como dizer Que é um tênis Bonito Confortável Macio É um dos tênis Mais vendidos do mundo Só pontos positivos E um outro detalhe É É um tênis Que ele tá Hoje Da gravação Desse vídeo 799 Um pouquinho salgado Ainda Mas fazer o que Né Vale o investimento Ao meu ver Sim Vale Porém Por isso é um pouquinho Mais barato Beleza Tá aí então pra você Todos os detalhes E o review Do Adidas Ultra Boost 19 A primeira vez Que a Adidas Chega aqui no nosso canal Espero que seja a primeira De muitas A aproveitar E agradecer Pelo envio E ó Pode mandar O maior prazer Eu vou fazer mais testes E mostrar aqui No nosso canal Com nossos corredores Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Ou amiga Que tá buscando Um tênis de rodagem Um tênis confortável Um tênis bonito É difícil correr com ele Porque ele é muito bonito Você não vai querer Colocar ele pra correr Acho difícil, tá? Vai ter um grande problema Mas É um tênis Que vale a pena Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Mostrar review De produtos Como esse Um tênis que Foi muito pedido Aqui no canal E finalmente ele apareceu Espero que apareça Mais vezes Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe inclusive a gente Nas nossas mídias sociais Tanto no Facebook Quanto no Instagram Sempre ó Programa uma quilometragem Com K Usa a nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Pra gente poder acompanhar Suas fotos lá no Instagram Compartilha esse vídeo Aí nos grupos do WhatsApp Pra galera que tá buscando os tênis Ó Black Friday chegando De repente consegue Num preço bom Vale muito a pena Adquirir O Adidas Ultra Boost 19 Certo? E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau